Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 2, o programa que vai te conectar com profundidade aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o mundo do futebol, que é marcado pelo preconceito e a discriminação machista, racista e homofóbica. Por que o meio futebolístico tem tantos casos de agressões e ofensas, seja entre torcedores ou jogadores? Pois é, Laila, infelizmente a gente acompanha uma relativização desses casos, inclusive os mais recentes, das condenações do Daniel Alves e também do Robinho, jogadores da Seleção Brasileira e jogadores consagrados no futebol mundial e, na prática, muitos torcedores e dirigentes acabam passando o pano para os envolvidos e, além disso, os gritos e xingamentos machistas continuam nos estádios. Assim como as ofensas racistas, né, Arthur? A discriminação racial dentro do futebol foi naturalizada ao longo dos anos e, apesar das tantas campanhas de conscientização, ainda não há políticas eficientes contra esse tipo de preconceito dentro do esporte e são raros casos com efetiva punição. E para debater esse assunto aqui com a gente, hoje nós recebemos a historiadora e antropóloga Jordana Lara e, lógico, Vila Novense. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês para a gente realmente ter uma conversa por temas tão importantes e tão caros hoje, né, para a gente entender nossa sociedade e nosso futebol. Jordana, para começar, a gente gostaria que você contextualizasse a sua pesquisa, você alia pesquisa acadêmica com futebol, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente da sua pesquisa. Certo. Minha pesquisa é uma pesquisa doutoral ali no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás e eu levo a Nega Brechó para entender todo esse contexto das relações étnico-raciais e de gênero em Goiás. Então, é uma pesquisa onde eu estou pensando isso, né, o contexto do racismo, do machismo em Goiás, mas eu faço isso através da figura da torcedora símbolo de um time que é entendido como um time do povo, um time que tem toda uma história na construção da cidade de Goiânia e na construção do imaginário coletivo das relações étnico-raciais e de gênero em Goiás. Então, é essa a pesquisa e ela está caminhando aí. A Nega Brechó é realmente um símbolo muito importante na história do futebol goiano, uma personagem, talvez quem não acompanha tanto o futebol, às vezes nem tem muito conhecimento, mas assim, todo mundo conhece ela no estágio do Vila, no Oba, é realmente uma personagem muito importante em várias outras reportagens e que bom que ela seja objeto de estudo também, de ela mostrar a importância da presença dela no estádio e como é que você estuda e trata esse assunto da presença da mulher no futebol masculino, né, porque é um ambiente tão masculino, o futebol masculino ele é, predomina, né, na verdade a gente está tentando dar o espaço maior para o futebol que ele merece, mas é claro que, por exemplo, a Nega Brechó ela é a personagem que ela é acompanhando os jogos do Vila do time masculino. E como é que você trata essa questão da presença da mulher nos estádios, seja ela como torcedora, como jornalista, como jogadora mesmo também? Você já traz muito do que é uma realidade. Infelizmente, o futebol vai se construindo socialmente ao espelho da sociedade, ou seja, ele escolhe os corpos que podem atuar e que não podem. E no caso do futebol é o corpo da mulher, né, as mulheridades, até as feminilidades. Então, não é questão de excluir somente a mulher em si, mas até as manifestações de feminilidades e de mulheridades. E tratar isso é tratar a partir da história mesmo do Brasil, da história de Goiás e a história de Goiânia, que é uma história que vem de um aparato governamental que é colonial. E o colonialismo tem suas bases e duas muito fixas, que é o patriarcado e o racismo. E para a gente entender esse corpo feminino, inclusive, não dá para desassociar esses dois lugares. Raça e gênero são categorias retroalimentadoras. A gente entende mulheridades e mulheres de formas diferentes de acordo com as suas raças, de acordo com os lugares dos seus corpos. E aí a gente extrapola, né? A gente vai pensar aí os capacitismos, a gente vai pensar aí os mais diversos marcadores que vão gerando diferença. Então, pensar esse lugar do patriarcado na sociedade, o reflexo dele machistas nas atividades sociais é um exercício e tanto. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que isso é um modismo que saiu ontem, mas é o que eu disse para vocês. Se trata de um lugar lá da invasão portuguesa no nosso território. Se trata de algo importado, de uma cultura eurocêntrica, um modelo pré-estabelecido que é forçadamente mantido. E a manutenção dele é cotidiana. Tanto que você vai ter crianças tendo manifestações machistas e racistas. Tanto que isso é uma manutenção constante. Uma manutenção da educação, uma manutenção da mídia, uma manutenção das artes, uma manutenção de todo um aparato social. Por quê? A gente não nasce dentro desses contextos, com esses entendimentos. A gente aprende. E aí é um exercício que tem que ser feito cotidianamente e de uma forma muito competente, coesa, coerente. Por quê? Porque o capitalismo tem suas escapas. Aí você tem o black money, você tem o pink money, você tem toda uma captura de discursos transformando toda uma questão de resistência em vitimismo. toda uma questão de buscar se sobressair a esse lugar, construir uma nova sociedade, entendido como um ataque, por exemplo, às estruturas familiares, às estruturas que estão dadas. Mas aí, quando a gente vai olhar essas estruturas, elas estão dentro desses dois mesmos pressupostos do colonialismo, que é o patriarcado e o racismo. Você fala desse reflexo social, muita gente fala, o ambiente de futebol é tóxico, seja por conta de racismo, homofobia, machismo, até violência de maneira geral, briga de torcida, ameaça. Você acha que o futebol em si, ele proporciona, o ambiente do futebol proporciona essa violência ou é algo mais reflexo da sociedade? São as duas coisas, porque o futebol não é um planeta à parte da nossa sociedade, não é um universo à parte. Então, o futebol, da mesma forma que ele é construído pela sociedade, ele alimenta a sociedade. Então, entender esse axioma, essa estrutura toda que o futebol vai devolver para a sociedade, ele está, a gente pode entender como um espelho. Então, o futebol olha para a sociedade assim como a sociedade olha para o espelho e a gente só manifesta o que a gente aprende, gente, socialmente. Então, o futebol, ele só é um lugar onde se naturaliza, como foi dito no começo, certas condutas, certas manifestações. Por quê? Porque previamente se coloca que é um lugar onde se é majoritariamente masculino e a masculinidade está inteiramente ligada ainda a essa toxicidade de que ela precisa ser violenta para se afirmar e, sendo um lugar onde eu posso ser o macho alfa violento, é o lugar onde tudo que está reprimido em outros espaços pode acontecer. Então, aí você tem essa trama aí violenta e muitas das vezes surreal de assistir. E que, infelizmente, por estar dentro desse espaço que já é anteriormente autorizado, ele se renova. Mas a gente está vendo também um movimento aí que vai de encontro a isso e que está mudando um tanto quanto a situação, porque eu sou uma vilona alvense que vai ao estádio, que vai ao estádio, me sinto bem no estádio, convido amigas para ir ao estádio, minhas amigas levam os filhos delas também para o estádio. Então, assim, eu acredito que, por mais endurecida que tenha sido essa construção, a gente está insistindo tanto e a gente está batendo tão forte, porque, quando eu digo batendo forte, eu estou dizendo que a universidade, a academia está produzindo conhecimento para entender esse espaço e para quebrar essas naturalizações. A sociedade como um todo, que vem tendo mais informação e formação, vem cobrando de todo um contexto de sociabilização uma outra conduta, um outro lugar. E, então, a gente assiste, sim, uma mudança. E até por conta dessa mudança que a gente vê pequenos levantes muito violentos. Por quê? Porque na hora que você vê que vai mudar, que não tem como mais se manter, a gente faz o que a gente resiste. E aí, essa resistência conservadora que quer conservar esses lugares restritos a gênero, restritos a corpos, a discursos. Então, é esse embate. Mas eu acredito que, de alguma maneira, a gente está começando a ganhar esse jogo. Para continuar esse assunto, a gente vai chamar agora, Iordana, a uma avaliação da ex-árbitra Ana Paula de Oliveira. Ela vai falar para a gente sobre o cenário dentro do futebol, ao programa Gol a Gol, da TV Band. Primeiro, ela vai comentar sobre as agressões sofridas e como as pessoas perdem os limites nos estádios. Vamos acompanhar. Na vila, antes, o torcedor conseguia te pegar. Igual eu já fui pega pelo calção, assim. Caramba! Na vila, viu o Miro. É, assim, as pessoas jogavam cerveja, urina, conseguia jogar em você porque era muito perto, não tinha proteção. Hoje, você vai na Portuguesa Santista, passa pelo mesmo processo, as pessoas conseguem te pegar. Se ela coloca a mão pela lambrada, ela pega, pega no seu cabelo. Enfim. Isso mais com a mulher, porque com homem ninguém toca. É mais xingar e jogar, talvez, a urina. Mas a mulher tem essa coisa do querer pegar. Então, isso a gente treina. Eu acho que na minha época eu não tinha ninguém que me treinasse. Hoje, no período em que eu estive na federação, eu tive esse cuidado de treiná-los para lidar com esse tipo de situação, que você pode ser tocado, você pode ser segurado e para não perder o controle. Dona, por que esse tipo de situação que ela nos relata acontece hoje? Treinar uma árvore vai se preparar que ela pode ser tocada, pode ser agredida. Olha, vamos dividir em duas partes. Primeiro, preparar para a situação, porque a nossa educação é muito permissiva. As mulheres estão sempre sendo educadas para serem muito gentis e inconscientemente é passado que o corpo feminino, ele não é nosso, o corpo feminino é público. Então, de alguma maneira, está muito correto, sim, ensinar a gente que, olha, você não pode ser tocada e usar de ferramentas, né, gente? De ferramentas de tantos estudos e de tantas experiências que a gente tem para incorporar a uma postura profissional. Porque a gente vê casos de, se você me toca e eu reajo, por exemplo, com uma violência, um tapa, um grito ou algo, eu sou desconsiderada profissionalmente. Aí a gente volta numa premissa lá atrás, onde Freud, há dois séculos atrás, vai falar que nós somos frígidas, violentas e que, de alguma maneira, somos muito emocionais. Por isso, não deveríamos estar nesses espaços, que é uma da justificativa do machismo. A mulher não pode estar nesse lugar porque ela é emocional demais e aqui é um lugar racional. A mulher não pode estar em tal lugar porque o corpo dela é fragilizado e aqui não é um lugar de corpos fragilizados. Então, essa formação que, infelizmente, ainda tem que passar por isso, ela é necessária e ela é importante e ela é uma palavra que eu hoje tenho um certo recém de usar, mas eu acho que ela cabe muito, ela empodera. Ela deixa a mulher mais segura para lidar com a situação. E isso ainda acontece por quê? Nós acabamos de dizer porque essa é a base da sociedade e ainda sim se naturaliza essa postura dentro dos estádios. Ainda há pouco tempo nós tivemos um debate na internet a respeito dessa questão de jogar cervejas para cima e tudo mais e aí muitas torcidas se manifestando. Olha, mas eu levo minha esposa, eu levo minha criança e ela não pode sair toda molhada de cerveja de dentro de um estádio. E outros já vêm dizer, olha, mas isso é a cultura de estádio, é o futebol raiz. Se usa essa expressão querendo deturpar o lugar, porque o futebol raiz, o que a gente vai imaginar sobre isso? O que é futebol raiz? Futebol raiz, para mim, é o que eu jogava na porta de casa aos oito anos, de pé no chão. Sabe? Então, é todo um contexto da gente pensar mesmo. O lugar está autorizado, precisa ser desautorizado e essa desautorização vem através da educação. Da educação, tanto do profissional e da profissional que está atuando nesse lugar, quanto de toda a sociedade, enquanto um todo mesmo. E aí a gente vai pensar da educação escolar à educação familiar, sabe? Da institucionalizada e não institucionalizada. Não é uma responsabilidade única, é uma responsabilidade geral. Por quê? Se você leva seu filho para a escola e eu educo ele para não tocar no corpo das mulheres, para não jogar o seu xixi na cabeça do colega e chega na sua casa, você autoriza ele a fazer isso ou você faz na frente dele, isso não fecha um ciclo, né? Então, é todo um contexto da gente pensar aí como a sociedade pode se unir e se articular para mudar esse contexto. É como se a questão de jogar os copos de cerveja ou os xingamentos e ofensas a árbitros, a jogadores, fosse tirar a parte do espetáculo, o entretenimento do torcedor. Não vai, gente. O futebol não é isso, né? Mas se diz que a cultura é essa. Inclusive a Ana Paula, ela tem mais um trecho que a gente separou, ela tem uma fala muito importante também do que mais impressionou ela em todo esse tempo que ela está vivendo o futebol. E para mim, no campo de jogo, a Dasa agora te respondendo, a única coisa que me incomodava entre tantos insultos que eu já ouvi, quando vem um insulto machista por parte de uma mulher. Eu acho que nunca me feriu tanto no ato da minha profissão, seja como gestora, seja como árbitra, quando a gente percebe e nota, e lógico que nós mulheres também não temos culpa, porque a gente é criada numa cultura machista e acabamos absorvendo isso para nós. Então, lutar contra essa corrente não é fácil, porque eu faço isso regularmente, mas não há coisa pior do que você ver um insulto grosseiro, ofensivo, desrespeitoso por parte de uma mulher. Para mim, parece que o peso, ele é redobrado, não sei se você me entende. Não que os outros não tenham, são todos nojentos, são todos horrendos, são todos que não merecem, nem a gente está discutindo de tão feio que são, mas quando vem por parte de uma mulher, que você fala assim, pô, ela sofre o mesmo que eu, ela deve passar pelas mesmas questões que eu, e você vê essa pessoa te insultando, sem sequer te conhecer, isso me preocupa. A gente acompanhou aqui a árbitra, a ex-árbitra Ana Paula. Vamos continuar com esse assunto no próximo bloco do Pauta 2, e a gente continua falando sobre futebol. Fica ligado aí. Olá, de volta aqui no Pauta 2, e hoje nós estamos falando sobre preconceito e discriminação dentro do cenário do futebol. Recebemos aqui em estúdio a historiadora e antropóloga Jordana Lara. Jordana, você estava falando no outro bloco, antes da gente sair, que a relação da criança, né? Você falou, ninguém ensina uma criança a pegar um copo de xixi e jogar na cabeça de outra pessoa. Recentemente, eu fui num estádio de futebol, eu estava próximo da torcida visitante, e algumas crianças, por livre e espontânea vontade, levantaram e começaram a mandar dedo para a torcida adversária. Assim, sem mais nem menos. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? A criança, ela observa os pais, as atitudes dos pais, e elas também reproduzem esse tipo de ação dentro de um estádio de futebol, né? Sim, o tempo todo. Você disse exatamente isso. Se trata dela ver acontecendo e entender que aquilo é natural, porque tem muita gente com autoridade, ou seja, gente adulta ao redor dela fazendo. E muitas das vezes a criança não sabe nem o significado daquilo, sabe? Não sabe nem do que se trata. Então, é uma reprodução cega que faz manutenção dessa violência e de todo esse contexto que vai expulsar a gente do estádio. Porque, muitas das vezes, a primeira vez que você vai ao estádio, aí você leva seu filho, você leva sua esposa, você leva suas amigas que nunca estiveram e acontece uma cena dessa, nunca mais ele volta. Então, é uma responsabilidade que está aí de família, de instituições que estão, assim, cercando o tempo todo a nossa existência social, de se unirem e começar a reeducar. Mas aí a gente tem que reeducar a partir dos adultos. Não adianta eu também só educar uma criança, como eu estava dizendo, porque a criança, ela está num núcleo do qual é muito mais interessante para o cérebro repetir o que ela está vendo do que repetir e produzir algo do que ela foi ensinada. Então, aí é juntar uma responsabilização e entender que ou a gente muda a partir da gente para sermos exemplos, ou isso não vai mudar. E tem que ter uma ação do Estado em torno disso. Por quê? Porque parece muito, mas se esses pais, que essas crianças tiveram essa postura, são multados, porque a gente está falando do capitalismo, de uma educação dentro do capitalismo. Eu não vejo outra coisa, a não ser esse lugar do financeiro para trazer uma educação mais funcional. Então, se você tem pais que recebem, por exemplo, uma multa, um impedimento de voltar àquele estádio por conta daquela ação, talvez a gente possa ter uma modificação aí. Uma das várias possibilidades que estão sendo construídas aí dentro de estudos e experiências de gente muito comprometida em mudar esse contexto dentro do estádio. Essa, inclusive, é uma questão que a gente não viu tanto ainda no futebol brasileiro, que é o impedimento, o banimento de torcedores. É uma das coisas que mais se pede, inclusive, aqui no futebol brasileiro, porque é uma prática que já é adotada no futebol europeu. Por exemplo, um torcedor que faz alguma coisa, invade um gramado, ou agride alguém. Na Inglaterra, Espanha, Itália, tem casos de torcedores que são banidos do estádio, nunca mais podem voltar ao estádio daquele particular clube ou mesmo de qualquer outro palco esportivo. Em Goiânia, infelizmente, eu acho que é um dos casos mais tristes do futebol brasileiro, ultimamente, porque a gente vê aquelas imagens dos anos 80, anos 90, os estádios cheios, e isso perdeu hoje. A gente não consegue mais ver. Tem agora um resgate dos clubes através dos estádios deles, os estádios cheios, novamente, mas a gente não tem mais aquela imagem do Serra Dorada adotada, porque as famílias estão assustadas. Essa é um dos motivos, porque, infelizmente, eu vou ter que trazer aqui a questão da comercialização do futebol enquanto um produto, não enquanto um lugar de esporte lazer. Então, esse produto, se ele dá um lucro, porque a violência, desde a gente pensar as arenas greco-romanas, a violência é um espetáculo. E dentro do capitalismo, é um espetáculo que dá dinheiro. Então, quando você traz que na Europa a gente tem o banimento, desde que não seja, por exemplo, uma violência de gênero ou racial. Nesses dois lugares, que são pilares, eles não tocam ainda. Então, você está vendo o quanto é complexo e o tanto que precisa que se unam várias partes da sociedade para que a gente tenha uma ação coesa e eficaz, porque o que é fundamental, porque se eu vou coibir uma ação machista ou racista, eu já estou coibindo aí milhares de outras coisas, porque, por exemplo, a homofobia dentro do futebol, ela vem desse lugar do machismo, dessa misoginia, desse ódio ao que é feminino. Tanto que no começo eu trouxe, não se trata de um problema só com as mulheres, se trata de um problema com as feminilidades, com tudo quanto é manifestação que é feminina. Então, aí você vai trazer aí uma questão a mais e muito forte, que é a questão socioeconômica, porque quando os estádios vão esvaziando, a gente vai vendo quais são os corpos que deixam de atuar nesse estádio? Quem deixou de ir? É a geral. Quem é a geral? Pobres, negros, é a classe trabalhadora. Então, assim, e é a classe trabalhadora que o futebol mais é uma ferramenta de lazer imediatamente. E vai do lazer daquela criança que não tem outro acesso a lazer e ela vai jogar bola na porta da rua de casa com a vizinhança ao trabalhador que o único, a única atividade de lazer dele é o futebol no final de semana. A gente tem que lembrar que o futebol no Brasil, ele faz parte da formação da cultura brasileira. Então, o futebol aqui, ele é responsável por grande parte da formação mesmo do que é cultura, do que é esporte, do que é lazer. Ele engloba muita coisa em si. Então, falta muito, mas a gente está indo. Só da gente estar aqui falando disso, a gente ter uma árbitra, uma gestora, uma técnica, todo um contexto de pensar mulheres dentro e fora dos campos. Isso está indo, mas ainda falta a gente encontrar a liga disso. A gente está falando sobre violência e as mulheres ali dentro, no estádio especificamente. A gente teve dois casos, né, eu dana recentes, de condenação de dois jogadores estrelas, dois jogadores de seleção brasileira que foram condenados por violências contra a mulher. Os dois foram, de fato, condenados, o Daniel Alves e o Robinho. A gente pode pensar que existe uma certa relativização dessas condenações por parte do público. É como se essa violência, no caso desses jogadores específicos, fosse relativizada mesmo, fosse menor. Aí o corpo feminino nesse sentido não tem validade, né? São duas condenações, volto a dizer. É. São casos que a gente tem que pensar de forma muito lúcida. Por quê? Porque aí nós estamos falando de uma cultura do estupro construída por esse patriarcado e por esse machismo que está arraigado em todas as partes da nossa sociedade. E nós estamos falando aí do lugar que esses homens do futebol ocupam no imaginário coletivo. Então, como você já trouxe, eles são estrelas. Primeiro, são construídas como heróis. Antes de ter esse hiperfoco capitalista no futebol, eles eram heróis. Aí, o hiperfoco capitalista vai fazer com que eles virem estrelas. E uma estrela, ela tem todo um lugar no imaginário de... O limite é mais alargado para um herói e para uma estrela. E aí a gente volta no começo da nossa conversa. Se o lugar do futebol é o lugar que naturaliza essas violências, o ator que constrói esse futebol, logo ele também, ele é entendido como outro lugar. E a violência que vem dele pode ser muitas vezes naturalizada. Tanto que a gente fala assim, ah, mas eu preciso separar o jogador do homem social. Eu estou... Ah, eu continuo gostando do Robinho pela bola que ele joga. Não é por conta do homem que ele é. Assim como a gente tem dentro da universidade. São dois sujeitos diferentes, né? Exato. duas personalidades diferentes. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho. Você trouxe um termo muito interessante e acho que vale a gente explicar. Cultura do estupro. O que é a cultura do estupro, Rodona? Olha, cultura do estupro é o imaginário em torno do corpo da mulher ser público e o sexo ser sempre uma arma de dominação, uma ferramenta de dominação. E isso vai formar o entendimento social de que esse corpo pode sim ser tocado, esse corpo é público e essa violência é um reforço de uma força de um patriarcado, de um machismo. Então, essa cultura do estupro é o entendimento de que a violência contra os corpos das mulheres está tudo bem. por quê? Porque ela faz de um homem, ele só está buscando o que é dele, ele só está pegando o que é dele. Aí a gente volta para o capitalismo, a mulher primeiro vai passar o quê? Vai ser uma propriedade. O casamento acontece na vara civil, por quê? Porque é uma propriedade. Tudo que acontece no contexto civil dentro do judiciário brasileiro está diretamente ligado em primeira instância à propriedade. Então, a mulher é uma propriedade, então está autorizado isso. E uma propriedade, ela é desumanizada, vocês entendem? Eu não estou falando de um ser humano, eu estou falando de uma coisa e essa coisa é minha e eu faço dessa coisa o que eu quiser e está tudo bem. Porque isso só faz de mim mais homem. E quem é você para me negar sexo? Quem é uma mulher para falar não para um homem? Então, essa cultura do estupro, ela não está só no futebol, ela não está só nesses contextos, ela está até dentro dos casamentos, onde o marido acha que a esposa tem a obrigação de servi-lo sexualmente porque é a esposa dele. Então, estão vendo? Tanto que isso é uma cultura mesmo, atravessa todas as instituições que a gente socializa. A autorização da violência. Aí você vai pensar na história mesmo, dando saltos um pouquinho para trás e trazendo para o momento um paralelo. Nas guerras antigas, para que você tivesse total vitória sobre o seu oponente, você sequestra e estupra as mulheres. E aí a gente vem para a guerra da Croácia, você vem para a questão palestina e o que a gente está assistindo? Um show de horrores na rede mundial. A gente está vendo os corpos das mulheres e as mulheridades cada vez mais atacadas. Então, para além de tudo, o sexo ainda é uma ferramenta de guerra, de poderio. Jordana, trazendo um pouquinho também para o passado, eu vou pegar um caso aqui não de um jogador de futebol, mas de um atleta, de um esportista que foi preso, condenado a seis anos por conta de um estupro. Eu estou falando de Mark Tyson. Ele ficou só três anos na década de 90 e saiu por bom comportamento. E atualmente, eu sinto que as pessoas não associam a imagem dele à imagem de um cara que foi preso por estupro. Eu acho que pouca gente sabe dessa história, inclusive. Na época, teve toda a sua importância, foi falado, óbvio, mas atualmente as pessoas esqueceram completamente. Você acha que o caso do Robinho, os casos do Robinho e do Daniel Alves, eles podem no futuro também serem esquecidos? Ou você acha que isso é muito por uma coisa da década de 90 em que era mais, era normalizado o abuso contra a mulher, o abuso sexual? Ou agora, a partir de agora, vai ter uma visão um pouquinho mais crítica em relação aos jogadores que fizeram esses crimes, essas coisas? Olha, esse esquecimento, ele está diretamente ligado à conveniência. Se for conveniente para seus patrocinadores, para a sua imagem, para todo o contexto que te cerca, esquecer isso, isso vai ser esquecido. Todo um esforço vai ser feito para ser esquecido. mas a gente tem que lembrar exatamente, você traz algo aí, estamos num outro tempo e aí eu trago para você, o caso do Cuca estava esquecido, mas o momento histórico que nós estamos vivenciando e a potência da capacidade de comunicação que a gente tem hoje, pode mudar isso aí. então esquecer pode ser não tão fácil mais, pode ser conveniente e o esforço vai ser feito, como está sendo feito em torno dele, em torno do Cuca imediatamente. A gente vê um time se posicionando, falando aqui você não fica, mas a gente vê ele sendo ovacionado e totalmente bem recebido num outro time, porque uma outra narrativa foi se inserida. Eu não estou dizendo que é para a gente ter uma postura de punição eterna. Não é disso que se trata, sabe? Mas a gente precisa compreender que como você disse, olha, mas ele só cumpriu três anos, o outro me paga tanto e não fica, o outro já tem certeza que vai ter um habeas corpus, é a impunidade. Porque que punição que esses homens tiveram? Eles realmente pagaram pelos seus crimes? para isso ser esquecido, nós não estamos falando aqui do esquecimento, não, nós estamos falando de uma reintrodução desse sujeito na sociedade, porque também se a gente se apegar a um eterno punido, aí eu também estou indo contra algo que eu acredito que é o abolicionismo penal, é pensar que sobre quem recrai a eterna punição. então a gente precisa o tempo todo nos movimentar, tanto intelectualmente como na experiência, para saber, olha, essa justiça foi feita, se foi feita, ela corresponde, ela realmente correspondeu ao que ela causou, e como nós vamos fazer esse processo de reeducação? porque tirar a pessoa da sociedade, é impossível de se pensar isso, cadeira, prisão perpétua, pena de morte, não é disso que se trata, não é assim que nós vamos resolver o problema, então é pensar, reeducação, a palavra é reeducação, então o Mike Tyson fez tudo isso, aconteceu tudo isso, ele entendeu que isso é errado, você entende? O Cuca fez tudo isso, aconteceu tudo isso, ele entendeu que foi errado? Não, ele foi para a televisão falar, olha, eu mal toquei nela, isso aconteceu lá atrás, e culpou a vítima, que inclusive está morta. Que também, a culpabilização da vítima também faz parte da cultura do estupro, exatamente. Estamos aqui no Pauta 2, falando sobre o mundo do futebol, e o preconceito e as discriminações que atravessam, esse mundo. Fique ligado que no próximo bloco nós vamos falar sobre racismo. De volta aqui no Pauta 2, e hoje nós estamos falando sobre o mundo do futebol e os preconceitos e discriminações que também estão presentes nesse cenário. Agora nós vamos falar sobre racismo, né Arthur? Pois é, Laila, infelizmente, de uma forma muito negativa, o Vini Júnior vem sendo o grande protagonista de um debate que existe no mundo do futebol, principalmente na Espanha. Ele se tornou o grande protagonista dessa luta contra o racismo e a gente acompanhou recentemente uma partida entre Brasil e Espanha que foi promovida em cima justamente com a marca, com a imagem, na verdade, do Vinícius Júnior e ele se emocionou bastante falando sobre essa questão da luta dele contra o racismo. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu que já passaram por aqui e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que temos, que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo, possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras e eu quero seguir lutando só por isso porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido porque eu fico dentro de casa e ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. É realmente muito comovente, porque a gente fala dos maiores talentos do futebol brasileiro, talvez hoje a principal estrela e você imagina que ele pensa em parar de jogar para não sofrer ofensas racistas no estádio e a gente vê que não tem uma reação na verdade lá da Espanha, ainda hoje ele é tido, ainda ele é ofendido nos estádios constantemente por torcedores rivais e a gente não vê uma reação do poder público espanhol, o governo brasileiro tentou interceder, mas isso a gente não viu na prática ainda e é muito triste a gente acompanhar um caso desse, um jogador de uma estrela de um talento tão grande tendo que ter a sua liberdade de ser cessiada ali. Por que isso acontece? Porque o racismo é uma das bases da construção da sociedade ocidental e aí o Vini está continuando um trabalho que Pelé fez lá atrás. Então, nós estamos falando de algo aí que assim como o patriarcado e o machismo, a sociedade vem fingindo que está lidando. Então, quando eu olho para essa entrevista do Vini, eu me emociono mas eu também fico com muita raiva porque vamos pensar assim, vamos fazer um jogo contra o racismo, fazer um movimento e por que esse menino está sentado sozinho lá? Isso significa muito para mim e conta muito para a gente pensar na simbologia de tudo aquilo. Isso me vem a ideia de que estão espetacularizando o sofrimento dele. Assim como o cinema só quer fazer filme sobre escravização, sobre o negro como um lugar criminalizado, sobre o negro como um lugar da miséria o tempo todo ainda. Então, não se tem uma ação real de combate ao racismo no Ocidente ainda. Não é real porque o capitalismo não deixa. Porque o capitalismo precisa de um grupo para ele explorar, para ele se apoiar e se manter. e a população negra é este grupo desde a escravização. Então, nós estamos falando aqui de uma base social que ainda não foi mexida. Ah, mas o Brasil hoje tem uma lei anti-racismo. Quantas pessoas vocês conhecem que foram presas por conta deste contexto? No máximo, entra na delegacia, três horas depois elas estão fora. Quantas grandes empresas vocês viram realmente pagando ou indenizações contra situações racistas? Então, eu posso enumerar aqui para vocês várias situações. Vou até para uma questão dentro do meu contexto nas universidades. Saiu agora uma pesquisa que prova que 99% das universidades estão burlando as políticas de cotas raciais, de afirmações afirmativas. Então, o que o Vini está fazendo é lutar não é contra uma onda, é contra uma montanha de ferro que está colocada ali e que vai precisar de muito calor, calor humano para ser derretido. Porque eu estou dizendo para vocês que o racismo é uma estrutura, mas uma estrutura só se mantém pelos indivíduos. Toda estrutura é formada por indivíduos. Então, eu estou falando da sua educação, do seu respeito pelo outro humano, da sua postura social, da minha responsabilidade enquanto educadora e estou falando que ou nos unimos e nos articulamos enquanto sociedade e enquanto seres humanos ou não. Vamos ver mudanças. É o que eu falei. Pelé já estava nessa luta, nesse combate. Sabe? Então, o futebol é um lugar que ele mascara muito o racismo. Porque o futebol é usado como o lugar autorizado para o negro existir, assim como a cultura. Então, o negro pode estar em três lugares. Ou ele pode ser o seu serviçal, ou ele pode ser o seu artista ali, artista, ele pode ser um sambista, ou ele pode ser jogador de futebol. é o único lugar de ascensão social do negro permitido dentro da sociedade. Mas aí você vira para mim e fala uai, eu vou dar acessibilidade para esse negro, né? Mas aí o cara vai virar um milionário, ele vai virar meu patrão, ele vai ter mais dinheiro que eu? O carro dele vale mais do que tudo que eu tenho na vida? Não pode. Macaco. Eu vou colocar ele de volta no lugar dele, no processo de desumanização. E esse processo de desumanização, ele atravessa o racismo, colocando ali como um macaco, ele vem na homofobia colocando a mulher lésbica como um sapo, o homem gay como um viado, você vai para a questão de segunda guerra, pensando os judeus, eles eram encarados como ratos, você vai para a África pensar a guerra tutsi baratas, então você tem o processo de desumanização da linguagem e a autorização de xingar dentro do estádio, eu posso desumanizar aquela pessoa porque eu estou autorizado. E isso está ligado com todo o aparato social, por isso é tão complexo. É estrutural, mas estruturas são mantidas por indivíduos e indivíduos ainda estão sendo cotidianamente educados e reeducados para manter a ordem social estabelecida lá atrás. então esse é o problema. Então quando a gente olha para uma entrevista como essa do Vini e ele está sozinho e ele está chorando e ele está dizendo eu vou parar eu vou sair daqui todo mundo fala eu me comovi mas é uma espetacularização se comoveu mas se moveu em que? Ah, mas o racismo não fui eu que criei eu não sou o racismo não é problema meu não fui eu que criei o racismo mas você é a ferramenta de manutenção dele e é isso que a gente precisa refletir cotidianamente a pessoa branca não é responsável pelo racismo mas ela é responsável pela manutenção dele assim como o homem não é responsável pelo patriarcado mas é a principal ferramenta de manutenção dele e usufrui dos privilégios dos privilégios exatamente e aí quem é que quer abrir mão dos privilégios e até Gabriel um pouquinho antes você falando da espetacularização a CBF promoveu esse jogo junto com a Federação Espanhola trazendo o Vini o Vini Júnior o Rodrigo e a Espanha com o Lamine Yamal que é um jogador de origem marroquina e também o Niaqui Williams que é de origem ganesa e usa quatro negros justamente para promover uma só pele mas a gente não vê na prática uma mudança da CBF aqui no futebol brasileiro e da Federação Espanhola lá na Espanha e mudar essa situação e está todo mundo com o bolso cheio de dinheiro e o Vini Júnior chorando faz a camisa a camisa preta a negra da seleção aquela camisa que é bonita muito bonita mesmo mas não tem uma diferença na prática não tem é o black money que eu falei no começo está todo mundo ganhando dinheiro com a violência sendo espetacularizada e nunca lidando com ela de forma a realmente enfrentá-la e combatê-la ainda falando do amistoso você trouxe o nome dos jogadores uma coisa de bastidor o próprio Vinícius Júnior depois ele se sentiu muito incomodado ele sentiu que aquilo ali foi um espetáculo um circo então ele viu que ele foi jogado aos leões e para ganhar dinheiro porque foi o que aconteceu dinheiro para a CBF para a Federação Espanhola mas falando uma coisa positiva agora tem um vídeo que viralizou essa semana de um menininho cortando o cabelo com o visagista e aí ele é todo tímido menino pequenininho e ele fala eu quero ficar igual o Vinícius Júnior te amo o Vinícius Júnior e sei lá o que e depois quando corta ele olha eu sou o Vinícius Júnior quão importante é essa representatividade de um jogador negro campeão da Champions League olha a importância disso é gigantesca porque você está formando uma nova geração que está podendo olhar e falar eu também posso estar lá mas aí ao mesmo momento que eu também posso estar lá eu quero estar lá para passar o que o Vinícius Júnior está passando então é muito importante esse ocupar os diversos espaços de 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 serem ídolos né de uma de uma geração e de uma formação nova social mas é o que a gente está falando gente não adianta um garotinho virar e falar ah eu estou feliz eu quero ser o Vinícius Júnior ele não sabe o que é ser o Vinícius Júnior ainda e a sociedade ainda vai ensinar para aquela pequena criança o que é ser negro na sociedade então a gente está ainda numa sociedade do espetáculo que não quer agir exatamente diante do seu objeto de espetáculo então é importante a representatividade e não só dentro dos esportes é tão eu eu pessoalmente me sinto tão tão bem quando eu tenho alunas e alunos que falam nossa professora eu eu nunca tinha imaginado uma professora negra dentro de uma universidade pública dentro da pós-graduação eu mesma eu fui na minha formação só tinham quatro pessoas negras na minha formação no meu mestrado eram mais três e no meu doutorado são duas então assim eu tenho duas professoras negras e agora agradece um colega o André também três dentro da pós-graduação nós somos 0,3% mas é importante por quê? porque hoje você tem várias outras pessoas que falam nossa se ela está lá eu posso estar se uma mulher negra pode ser intelectual eu também posso ser se o Vini Júnior está lá eu também posso ser um Vini Júnior mas só que a que preço? porque eu vou falar para vocês eu estou exatamente muito cansada porque tem muitos anos que eu falo a mesma coisa dentro da sala de aula em todos os espaços mas eu vejo resultado? vejo resultados mas a gente precisa de mais resultados e aí é onde eu vou reforçar o que eu disse no começo a importância de a gente estar aqui falando disso e de sermos nós duas mulheres de lugares diferentes falando com homens sobre essas violências de ser uma pessoa negra falando com vocês sobre essa violência então essas representatividades tanto da unidade como pessoa mas discursiva e de todo o aparato da importância da mídia na manutenção disso tudo então a gente precisa caminhar muito mas eu acho que os primeiros passos já foram dados e a gente precisa agora é organizar isso e fazer disso um projeto real de combate mas combater isso é combater o capitalismo e aí que a coisa realmente toma essa proporção você falou agora Iodan a importância da mídia a mídia tem modificado principalmente a mídia esportiva ela tem se modificado o posicionamento o discurso tem sido diferente em relação a esses casos a repercussão a forma que se fala como se fala isso deveria também estar refletido na sociedade como é que a sociedade tem encarado essa mídia se ela tem mudado olha ela tem mudado a força por quê? porque vamos pensar no exato dois casos pontuais dos dois contextos de estupro na mídia esportiva quem primeiro começou a se posicionar foram as mulheres envolvidas nesse contexto né? então e quando os homens envolvidos com o futebol foram para a mídia falar sobre isso eles foram chamar de heróis ah, ele é muito competente se ele errou ele tem que pagar a gente assistiu tudo isso ou seja a gente assiste aí a manutenção da cultura do estupro por conta dessa aliança masculina de se manter né? de uma camaradagem uma brotheragem de onde ah, eu não vou acusar aquele cara porque daqui a pouco eu também vou ser acusado ah, mas isso é uma questão de politicamente correto e gente qual que é o problema de ser correto? sabe? então a gente tem que pensar a importância da mídia ela é muito importante ela é um poder uma mídia coloca um governo e tira um governo coloca uma uma filosofia e tira uma filosofia uma mídia deixa alguém viver ou faz morrer nós vimos aí linchamentos nós vemos aí situações que você fala não se a narrativa tivesse sido outra talvez o resultado seria outro então a responsabilização a ação da mídia é muito importante a gente vê algumas mudanças mas isso tem que mudar lá atrás na formação de jornalismo formação de jornalismo ainda é muito empobrecida então eu quero cobrar de alguém enquanto sujeito social porque enquanto profissionais vocês não foram formados para fazer esse debate entendem como o fosso é mais profundo porque dentro da faculdade de vocês quantos de vocês tiveram relações étnico-raciais e de gênero na formação e vocês com toda certeza formaram em faculdades em tempos diferentes eu sou professora em faculdade de comunicação então cobrar da mídia está acontecendo a mudança da mídia está indo devagarinho mas é por isso uma pressão social e uma pressão social de um grupo específico porque foram outras mulheres que cobraram é uma leira que vai e fala olha isso foi um tapa na cara da gente sabe assim como ela é um tapa na cara de um grande parte da gestão do futebol que ainda não a engole mas eu vou usar as frases de um homem para que isso fique ainda mais estabelecido de como está dado na linguagem vão ter que nos engolir né Laila nós estamos aqui não vamos sair pessoas negras não vão voltar para as senzalas mulheres não vão voltar para as alcovas então as pessoas LGBT não vão voltar para os seus armários nós somos atores sociais somos seres políticos sociais e temos todos os direitos como qualquer outra pessoa na sociedade e retroceder a isso nós não vamos o papo está muito bom né um assunto sempre que nos mexe aqui né até vamos contar aos bastidores como é que essa conversa começou como é que essa pauta começou começou na nossa redação e a gente fez toda essa conexão a respeito de violências né e como o mundo do futebol infelizmente está atravessado por essas violências a gente falou disso aqui né Rodana mas esse papo vai continuar porque infelizmente é uma conversa é um cenário muito atual e aí a gente vai conversar depois então eu te convido para assistir os nossos programas aqui do sistema quero muito agradecer pela sua presença aí Rodana muito obrigada pela essa conversa aqui com a gente hoje obrigada Laila para mim foi muito bom estar aqui com vocês para mim é sempre tão importante estar aqui falando de tudo isso e que chegue a mais pessoas e que mais pessoas reflitam porque é o que eu disse a violência de gênero e a violência racial são estruturais mas as estruturas são construídas por pessoas então vamos nos responsabilizar vamos nos colocar e vamos realmente fazer a nossa parte dentro de todo esse contexto que a gente vai ver mudanças sim obrigada até mais gente e fica ligado aí na programação do Sistema Sagres do Sistema Sagres do Sistema Sagres